Olá pessoas, eu sou a Milena e hoje eu vim apresentar pra vocês as notícias mais incríveis do dia aqui no Hyperdrive. Mas antes de começar as notícias, eu quero dar um recadinho da Oi pra vocês. Quero saber se você já conhece a Oi Place, se não, ela é um marketplace da Oi. Olha que maravilhoso, gente. Vou falar tudo pra vocês, o que é que tem, o que é que rola, porque assim, isso é imperdível, você não vai querer perder. A plataforma oferece produtos que potencializam positivamente a experiência aí do cliente, então tem produtos pra casa inteligente, games, informática, nossa, tem muita coisa maravilhosa. Então acessa no link aqui na descrição e arrasa, porque tem outros produtos, hein? Depois não reclama que a gente não deu o recado. O reboot de Resident Evil finalmente ganhou data para chegar nos cinemas norte-americanos. Lá fora, a nova adaptação dos games da Capcom chega nos cinemas no dia 3 de setembro e ainda não há previsão pra chegar aqui no Brasil. O filme é descrito como uma história de origem fiel aos games e a gente vai ter a Kaia Scodelario como Claire Redfield. Então assim, estou muito empolgada porque eu gosto muito da Kaia e quero ver como é que ela vai sair nesse filme. Só falta ele chegar aqui no Brasil, né? Ter data de lançamento. E olha os fãs de Harry Potter, viciados, que assistem Harry Potter todos os anos, todos os seis filmes. Adivinha só. O ator, Rupert Grint, disse que não assistiu todos os filmes da franquia. Logo ele, que fez Harry Potter. O ator interpretou o Ron Wesley e ele não assistiu todos os filmes, mas em uma entrevista ele falou que agora que tem uma filha, ele vai assistir todos, isso vai mudar. Agora cabem aos fãs cobrar a resenha de todos os filmes pra ver se é bom, né? Pra ver o heredito dele, né? Porque não é possível. Ele só fez o filme e falou assim, já tinha trabalho demais, não vou assistir e ficar com Deus. Mas agora ele vai mudar isso, então vamos esperar. E o ator Christopher Plummer, infelizmente, faleceu na manhã de hoje, aos 91 anos. Christopher é conhecido pelos filmes A Noviça Rebelde, Todo Dinheiro do Mundo e Entre Facas e Segredos. Seu empresário deixou um comunicado muito emocionante onde ele diz que Chris foi um homem extraordinário que amou e respeitou sua profissão profundamente. Ele era um tesouro nacional. Por meio de sua arte e humanidade, ele tocou todos os nossos corações e sua vida lendária vai pendurar pelas próximas gerações. Plummer começou sua carreira ainda na década de 50, fazendo aparições em filmes e séries de TV. O Astro foi indicado ao Oscar três vezes e venceu na categoria Melhor Ator Coadjuvante pelo filme Toda Forma de Amor. Deixamos aqui nossos sentimentos e Chris sempre será lembrado pelo legado que ele deixou por meio do cinema. E parece que Miranha 3 vai ser o Miranha, hein? Tom Ronald, que vai fazer a sua sexta aparição aí no MCU, deu uma entrevista e disse que este filme do Miranha vai ser o filme de herói mais ambicioso de todos. Ele afirmou que nunca viu um filme de super-herói como esse e disse que quando você lê o roteiro, vê o que eles querem fazer e conseguem, é realmente impressionante. Então vamos aguardar porque o filme ainda tem data de estreia para o final desse ano. Lembrando que esse filme entrará de volta a alguns atores dos filmes anteriores, como a Zendaya, a Mary Tomey. Então eu não sinto tão ansiosa porque o Miranha parece que vai ser o melhor de todos os tempos. Não quero dizer, não quero me precipitar, mas vou confiar na Marvel, né? Então é isso, gente. Sextou, deixa aqui nos comentários qual foi a notícia que mais te deixou triste ou mais te deixou feliz. Não esquece de curtir esse vídeo, assinar o canal para a gente chegar logo aos 3 milhões, hein? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!